Música Uma das festas que já faz parte do calendário escolar do Colégio Benec é o Arraia. Sucesso em todas as edições, o evento também objetiva integrar escola e família. Além da gente ensinar em sala de aula, a gente precisa também de ter essa interatividade no colégio, que é a família na escola, a família no momento festivo, é um momento de lazer e também um momento cultural, porque festa junina é cultural, né? Nós não trabalhamos aqui com questões religiosas, nós fazemos a festa voltada mesmo para os nossos alunos, para que haja diversão, além da escola, além da sala de aula, nós podemos proporcionar isso para os nossos alunos, para as famílias. Então é esse o nosso intuito, ter um momento prazeroso com as famílias aqui no Colégio Benec. Nós temos a primeira apresentação, foi com a creche e com a pré-escola, depois nós vamos ter do Fundamental 1, que vai até o quinto ano, depois do sexto ano até o ensino médio, vão fazer uma quadrilha bem diferente, com músicas mais jovens, com músicas voltadas mais para eles, assim também como da creche e da pré-escola, foi com uma música mais infantil, voltada para o trabalho pedagógico, que nós fazemos em sala de aula. Já é a tradição da nossa escola, né? A festa junina todos os anos, além da nossa Feira do Conhecimento, que em breve vai ser realizada também. Mas é um dia muito especial para nós, a canseira é muita, porém o evento supera todas as nossas expectativas. É um momento muito importante para o Colégio Benec. Não diferente dos outros anos, nesse também teve muita brincadeira para a criançada, além de muitas comidas típicas de festa junina. Hoje a gente está aqui na pescaria, né? Está bastante movimentado. Mas a gente também tem outras brincadeiras, tem o tombo, tem a boca do palhaço, vai ter também, tem vários tipos de comida típica, o vatapau, o espetinho, né? Depois vai ter a quadrilha, já teve o da Educação Infantil, agora vai ter o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Está bem divertido, está bem animado isso aqui hoje. É um momento de alegria, né? A gente vem com a família toda que está aí, vem acompanhar a filha da gente que estuda aqui no colégio, a gente vem para este fim de uma festa, se todo ano é bela, bem bonita, né? A escola se empenha bastante, fazer uma boa festa, então é um momento de alegria para a gente vir com a família, né? E a diversão foi garantida, tanto nas brincadeiras, quanto nas apresentações das quadrilhas. Você estava aqui na pescaria, está todo caipira hoje, você se preparou assim para vir aqui na festa, é? E com a minha amiga Júlia também, eu ganhei uma bola e eu não sei o que ela ganhou. Mas você ganhou que jeito aí? Uma bola. Pescando, né? O que mais você já fez aqui hoje? Ah, eu fui lá na vaca e consegui colar. Sério? Você já comeu o que aqui? Ainda não comi. Daqui a pouco, né? Você vai dançar também? Vou. Quem que vai dançar com você? Júlia. Você já conseguiu pescar algum prêmio ali? Não, mas eu consegui no ano passado. Você vai tentar esse ano de novo? Sim. Agora o que você está achando da festa aqui? Legal. Eu vi que você está caracterizada, veio toda no clima da festa, né? E qual que é a programação para a noite? Para a noite a gente vai dançar na turma do Ensino Fundamental 2 para frente, que é a quadrilha que eu acho que é a mais linda. Além disso, vocês estão aqui reunidos, todo mundo jantando junto, né? Sim. É bom estar em família. Eu vim aqui para dançar hoje à noite com o meu padre na quadrilha. Isso. E também eu vim para comer, para divertir. E tudo isso está acontecendo? Sim. O que mais chamou a sua atenção aqui na festa? Ah, eu acho que foi que falaram aí de uma tal de cadeia do amor, que eu tenho que beijar para poder sair. Mas você ficou curiosa? Não. Não? É porque o pessoal mesmo disse. Você conhecia já ou não? Não, eu não conhecia. Chamou a sua atenção? Chamou, chamou a minha atenção. Chamou, chamou a minha atenção.